Aos 56 anos de idade, Eliette descobriu no artesanato uma nova oportunidade de renda. Ela conta que sempre trabalhou com serviços gerais, mas depois de uma certa idade foi demitida e não conseguiu mais voltar ao mercado de trabalho. E como eu já estava pegando mais idade, e aí eles preferiam as pessoas mais jovens do que uma pessoa que estava com seus 40, 50, que no caso hoje em dia eu tenho dificuldade para arrumar serviço. A mesma experiência viveu a Milena, de 55 anos. Ela se mudou de Brasília para o Rio Grande do Sul em busca de emprego em fábricas. Na pandemia foi demitida, voltou a Brasília, mas sem perspectivas. Eu já estava derrotada, eu achava que não tinha mais esperança, porque você bater na porta e as portas tudo fechadas é muito triste. Quando é você sozinha, você supera. Agora, quando tem uma criança que pede um iogurte para você, que custa R$ 2,00, R$ 3,00 no iogurte, e você não ter R$ 3,00 para dar, é dolorido. Os casos de Milena e Eliette não são exceção. De acordo com o IBGE, 27% do total de desempregados no Brasil estão acima dos 40 anos de idade. Considerando que a taxa de desemprego é maior entre as mulheres do que entre os homens, elas são as mais afetadas pelo etarismo no mercado de trabalho. Foi nas salas de aula do Instituto Mulheres Criativas, na Estrutural, que essas mulheres encontraram uma oportunidade. Com o apoio do Senac, aqui elas fazem aulas de confeitaria, doces, artesanato e podem trabalhar como autônomas. Por enquanto, eu quero me aperfeiçoar, me qualificar, porque o Senac, além de nome, ele tem força, certificado Senac, você está empregado. Luciene preside o Instituto e conta que o perfil de mulheres com mais de 50 anos à procura de uma nova oportunidade de trabalho é comum. A gente tem dois perfilos, né? Mulheres vítimas de violência, mulheres em vulnerabilidade social. E a gente tem um grupo muito grande de mulheres que, a partir dos 40, 50, que estão em casa, estão fora do mercado de trabalho. Muitas vezes estão buscando se profissionalizar para entrarem no mercado de trabalho, buscar uma oportunidade, buscar, assim, ou trabalhar em casa ou buscar um emprego fora. Mas é como elas falam, quando elas vão procurar um emprego fora, a primeira coisa que esbarra é qual a sua idade. Eles nem olham o currículo, nem olham se a pessoa é capaz, se não é, já esbarra ali com a idade. Nesse mês de junho, o governo do Distrito Federal sancionou uma lei de iniciativa da Câmara Legislativa que estabelece diretrizes e ações para garantir a inserção no mercado de trabalho de mulheres acima de 50 anos no DF. De acordo com a norma, o GDF deverá incentivar o treinamento e desenvolvimento profissional dessas mulheres, além de garantir incentivos aos empregadores que contratarem esse perfil de trabalhadoras. A iniciativa da lei é do deputado distrital Pepa. A partir do momento, o projeto de nossa autoria, nós vamos relar dele. Não é só fazer o projeto, e sim destinar recursos para que recursos profissionalizantes possam, de fato, acontecer e a inserção das mulheres acima de 50 anos se tornar realidade. Para essas mulheres, o incentivo gerado pela lei traria oportunidades para quem ainda pode contribuir com o ambiente de trabalho. Isso é um incentivo para as pessoas darem oportunidade para quem tem experiência. Eles selecionam e veem aquelas pessoas mais jovens, só que eles têm que ver que tem jovens que não têm experiência e sabem que as pessoas mais de idade têm experiência de longas datas e podem ensinar quem é mais jovem na empresa. Mesmo ainda fazendo aulas profissionalizantes, Eliette já comemora tudo o que mudou na sua vida, desde que recebeu uma nova perspectiva. Tudo já mudou na minha vida. Minha autoestima, hoje eu posso sorrir, eu dou gargalhada. Eu vivo feliz. Outro dia a coleguinha falou assim, eu gosto de ficar perto dela porque ela é alegre. Mas eu não era alegre. Hoje eu acordo e eu tenho o que fazer. Outro dia a coleguinha falou assim, eu gosto de ficar perto dela porque ela é alegre. O que é isso?